Música Uma curiosidade galera, sobre esse trenzinho da Disney, sistema de metrô da Disney, aqui existem quatro linhas, cada uma identificada como uma cor. Esse é o Laranja, a linha Laranja, que te leva para um dos parques temáticos da Disney. Um leva para o Epcot, um para o Animal Kingdom, o outro traz aqui para o Magic Kingdom, e assim vai, vai passando por cada parque temático, certo? E na hora de você embarcar, é como um metrô normal, tem a... na plataforma existe o... o destino especificado na... antes de você embarcar, então você não corre o risco de pegar o metrô errado. Valeu? Para quem nunca veio na Disney, pretende vir, vai já se familiarizando, e para quem nunca veio e não vai poder vir, então vai curtindo aí, vai aproveitando. vai dando uma checada aí no visual de como é aqui, como realmente é, a aparência, funcional, funcionamento e tudo. Agora galera, nós estamos chegando aqui na... no cais, no porto, não sei, chama como vocês quiserem, não sei. é... onde a... o ferryboat, o ferryboat, em inglês, é... pega os passageiros, né, a balsa pega os passageiros para transportar até... o... castelo da Cinderela, até o reino encantado da Disney. lá é... o reino encantado da Disney, certo? até o castelo da Cinderela, o reino encantado da Disney. lá é... o reino encantado da Disney. toda a estrutura, toda... lá é o trenzinho. bem... bem legal. E aqui galera, nós estamos a... do... do lado de cá, do porto, do cais. a gente estava ali agorinha, aí estou aqui vindo do lado de cá só para mostrar para vocês o resort, o resort, os hotéis aqui, é... que pertencem à Disney. Os hotéis da Disney, onde as pessoas se hospedam para ficar mais próximo do... de tudo, das atrações, e fica bem mais confortável, né, para as crianças viverem o sonho de passarem uma noite dentro da Disney. dormir dentro da Disney. Claro que esses hotéis não são baratos, são resorts, mas... vale a pena, é uma experiência única para as crianças que sempre tiveram o sonho, sempre tiveram o sonho de conhecer a Disney. É... se é feito uma vez por ano, ou uma vez na vida, compensa realizar esse sonho. Eu não sei quanto custa a diária nesse hotel, galera. Entrem aí, pesquisem, se quiserem saber melhor, mais dados. E para quem... galera, para quem sempre teve curiosidade daqueles personagens da Disney, os bonequinhos, as pessoas que se vestem de personagens, de conhecer eles, saber quem são, você não vai saber... você não vai saber qual é o personagem de cada um deles, de cada pessoa. mas, para você saber como são as pessoas que estão por trás daquelas máscaras, daqueles... daqueles... que se escondem atrás dos personagens da Disney, dos... dos... ah... não sei como é que chama aquilo. Uniformes, aqueles... costumes... customs. Que fala em inglês é costumes. Certo? Valeu. Explos wholesale! oh... Só o que... eu não sei... Ou? what foda são as scarelas? Toda a gente pode aceitável uma coisa sobre isso, Usar Helga Brasileiro, eu não sei o que estou assistindo aqui... que é o mesmo... uma vez...